Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como ganhar dinheiro online. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como o título desse slide já fala como ganhar dinheiro em 2024. Nele eu vou mostrar alguns métodos, algumas dicas que eu dou e as plataformas que você pode utilizar pra isso. Então vamos pras dicas de hoje. O primeiro método de hoje que nós temos para estar começando a ganhar dinheiro em 2024 é montar uma loja virtual. E pra montar uma loja virtual você vai poder vender alguns tipos de produtos. O primeiro é vender os seus produtos que você tem em estoque, que você fabrica, podendo ser produtos novos. Ou mesmo se você quiser pode fazer uma loja de produtos usados que hoje está ficando muito em alta. Como por exemplo a plataforma da Anjoey. Ou caso você não tenha nenhum tipo de produto pra vender estoque, mas mesmo assim você quer ter uma loja virtual. Existe o sistema de dropship. Onde você faz as vendas, então você vende sem ter estoque. E com isso você vai comprar o produto do fornecedor. Por exemplo, do AliExpress depois de fazer a sua venda. E pra você criar uma loja virtual, temos as plataformas que eu recomendo Shopify, Nuveshop e Amp. E depois de ter a sua loja criada pra maximizar as vendas ainda, você pode utilizar o sistema de ou tráfego pago ou tráfego orgânico. E eu vou falar melhor sobre esses dois no final do vídeo. E sobre as plataformas que eu mencionei, temos então a Shopify, que é uma plataforma internacional muito boa e muito utilizada por diversas pessoas no mundo inteiro. Temos a Nuveshop, que é uma empresa brasileira muito boa também, com um sistema muito bom de criação de loja e bem fácil de utilizar. E também temos a Amp, que é uma outra loja brasileira muito boa e com o checkout profissional incrível, que eu adoro e recomendo bastante. O checkout é o maior forte da Amp. Além de loja profissional, outro método de ganhar dinheiro é sendo afiliado de produtos. E basicamente, um afiliado de um produto, você indica pra pessoas o determinado produto de alguém ou algum lugar. E quando vender, você vai ganhar comissão. Ou seja, indique e ganhe. E você pode indicar e trabalhar com os seguintes tipos de produtos. Você pode trabalhar com infraprodutos, ou seja, produtos digitais. Exemplo, cursos e ebook. Ou você pode trabalhar com produtos físicos. Exemplo, alguns produtos úteis, que são físicos mesmo. Uma plataforma você vai vender e a plataforma vai enviar o produto para a casa da pessoa que comprou. Exemplo de plataformas pra você ser afiliado com produto físico. A Amazon e a Shopping são as duas maiores atualmente pra você ser afiliado e que tá dando mais certo. E para infraprodutos, nós temos as plataformas da Hotmart, da Qify e da Edus. Que são três plataformas onde as pessoas criam tipos de conteúdo digitais, então infraprodutos. E disponibilizam em alguma dessas três plataformas e lá você pode se afiliar, ganhar um link de afiliado e tá vendendo. E novamente, pra você vender, você pode realizar tráfego pago ou tráfego orgânico. E nessa leva de afiliado, você, se quiser começar com afiliado, depois você pode passar, ou até mesmo sem ser afiliado, ser um produtor. Então você seja um produtor. Resumo, você produz, então produza e venda. E o que você vai produzir? Você vai produzir um infoproduto. Podendo ser curso em vídeo, então você vai criar um curso em vídeo de alguma coisa que você sabe. Por exemplo, eu tô ensinando pra você aqui sobre como ganhar dinheiro em 2024. E você pode, por exemplo, criar um curso sobre as maneiras de como ser afiliado. Ou se você é muito bom cozinheiro, um curso sobre cozinhar. Se você entende muito de algum idioma, um curso sobre aquele idioma. Você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa com o conhecimento que você tem através de um curso. Agora, outro método é através do e-book barra PLR. O e-book é um livro. Então você vai escrever um livro. Novamente, um livro geralmente ensina alguma coisa, dá dicas e tudo mais sobre algum determinado assunto. Porém, ele é um livro digital, por isso, e-book. E tem a opção do PLR. O PLR, você vai comprar um e-book de alguém, geralmente vai ser de algum produtor estrangeiro, dos Estados Unidos, na maioria. Onde ele escreveu um e-book, você vai comprar o direito de venda desse e-book, desse produtor. E vai traduzir, por exemplo, para o português, do inglês para o português. E começar a vender esse e-book no Brasil. Isso é o método que tá sendo feito. Então você não precisa produzir nada, você precisa apenas comprar os direitos de venda e vender como se fosse seu. Porém, apenas traduzindo conteúdo de outra pessoa. Mas depois, você começou a produzir o conteúdo, você criou o seu curso e você criou o seu e-book barra contratou, comprou um PLR independente. Você vai precisar ter uma página de vendas. Então você vai sim precisar ter uma página de vendas profissional que venda. E aqui no canal eu já ensinei diversas vezes como você pode criar uma página de vendas profissional e vender. E tendo a página de vendas, você vai cadastrar esse produto naquelas mesmas plataformas que eu falei anteriormente. Hotmart, Qify ou Eduz. Qualquer uma das três plataformas vai do seu gosto, você pode testar as três. Sendo a Hotmart a mais popular atualmente, a Qify está crescendo muito e a Eduz também está se destacando bastante. Mas a Hotmart é a mais popular. E ainda depois de você produzir o seu conteúdo, você pode disponibilizar o seu conteúdo para os afiliados venderem. Então além de você vender, os afiliados vão vender. Você vai ganhar um valor por cada venda de afiliado e o afiliado vai ganhar uma comissão. Então você vendeu por R$100 e a comissão do afiliado é 50%. Então ele vai levar R$50 para ele e você ficou com os outros R$50. Em compensação, não teve que se esforçar para fazer a venda o seu afiliado fez. Igual o sistema de afiliados, você consegue vender mais fazendo o tráfego pago ou também através de tráfego orgânico. E então essas são as formas para você ganhar dinheiro em 2024 com a internet. Podendo ter uma loja virtual, sendo loja produtos que você tem em estoque ou dropship, sendo afiliado de produtos ou sendo produtor de infoprodutos. Então você produz e vende e todos eles você pode usar tráfego pago ou pode usar o tráfego orgânico. E aqui é uma parte teórica sobre cada um. Mas você quer saber como criar uma loja virtual ou como ser afiliado de produtos ou como produzir um conteúdo e vender em qualquer uma das plataformas que eu falei? Na descrição está diversos links onde eu ensino você a fazer cada coisa. Como você tem uma loja virtual, como você ser afiliado, como você ser produtor. Tudo isso de graça aqui no YouTube. Você não vai pagar nada por nenhum tipo de conteúdo, basta acessar a descrição. Mas como eu falei, para fazer qualquer um, para ganhar dinheiro com a internet, você precisa ter algum método. Não adianta só criar uma loja, não adianta apenas se afiliar ou adianta ser produtor. Você vai ter que fazer tráfego para vender isso. E pode ser tráfego pago ou tráfego orgânico. E se você chegou aqui e quer saber o que é tráfego pago ou tráfego orgânico. Para esse vídeo não ficar muito longo, então ele já está longo. E para não ficar maior ainda explicando detalhadamente o que é tráfego pago e o que é tráfego orgânico. O primeiro link da descrição está o vídeo onde eu mostro para você exatamente detalhado, passo a passo. Qual é a diferença dos dois, como fazer os dois, como funciona. Mas realmente eu não vou deixar tudo num vídeo só para não deixar esse vídeo muito maior do que ele já está. Então se você quer ver o que é tráfego pago e tráfego orgânico, basta descer na descrição e acessar o meu outro vídeo. Eu peço desculpas de verdade por não mostrar tudo num vídeo só. Mas se não esse vídeo realmente vai ficar muito grande e por isso eu cortei ele em duas partes. Para ficar melhor para você tanto nesse vídeo quanto no próximo, conseguir acompanhar tudo sem perder nenhum detalhe. Então eu espero de verdade que você tenha aprendido um pouco mais sobre alguns métodos, algumas dicas e algumas plataformas. Para você conseguir começar a ganhar dinheiro em 2024. Começar a ganhar dinheiro hoje mesmo. Então eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se eu lhe ajudei eu peço que por favor deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.